A minha luta sempre foi, primeiro, vamos melhorar a prestação de um profissional, a prestação dos nossos serviços, para depois a gente cobrar reconhecimento. Fui mal compreendido por muita gente, fui atacado de todas as maneiras, mas quanto mais me atacam, mais força eu tinha, era como se fosse um incentivo a eu mostrar que o foco era aquele ali, vai ser mantido. E hoje eu estou vendo um salmo cheio, recebi uma ligação do doutor Antônio, dizendo, ah, eu tenho que conversar com os oficiais, porque eu estou vendo muita dificuldade de fazer os oficiais de feira, porque os oficiais de feira estão tendo dificuldade de dar a fazer uma certidão. Fiz, oh doutor, o senhor tem todo o meu apoio, mas o problema não é inteira não, o problema é na Bahia. Legenda Adriana Zanotto